Doutor, será que eu posso comer carne de porco depois da minha fratura? Bom, essa é uma dúvida muito comum, provavelmente já deve ter se perguntado isso. E aí, será que pode ou não pode? E a resposta é pode, tá? A carne de porco é uma fonte rica de proteínas, ferro, zinco e outros nutrientes que são importantes para a sua recuperação depois de uma fratura ou de uma lesão ortopédica. No entanto, tem algumas dúvidas sobre se a carne de porco pode fazer bem ou mal durante a consolidação de uma fratura. E no vídeo de hoje eu vou te responder essa pergunta, esclarecer todas as suas dúvidas sobre o consumo da carne de porco para o tratamento das fraturas e lesões músculos esquelétricas. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Vamos começar a roda vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado para você que a paciente está passando por uma cirurgia ortopédica ou teve que operar ou teve uma fratura e está se recuperando. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo D'Amado, sou ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre um assunto que gera muita dúvida e polêmica aí no campo da ortopedia que é sobre o consumo de carne de porco para o tratamento de fraturas e lesões músculos esquelétricas. Muito paciente pergunta, eu posso comer carne de porco? Carne de porco inflama? Não inflama? Então, assim, isso vai depender da região da carne de porco. Então, aquela carne que é muito remosa, gordurenta, panceta, bacon, costelinha, essa carne mais gordurosa a gente não recomenda porque é uma carne pesada e tem muita gordura, isso pode fazer mal para você. Não que isso vai impactar na consolidação do seu osso, mas às vezes pode trazer algum malefício em relação à inflamação e toda a parte que a gordura pode fazer mal, principalmente colesterol. E se você tiver gota também a gente não recomenda que você coma ou consuma carne de porco. Carne de porco, como eu já te falei, ela é uma boa fonte de proteínas que são essenciais ali para que você tenha a formação de um tecido ósseo e também de partes moles, tecido muscular, se você lesionou algum músculo. Os estudos têm demonstrado que o consumo da carne de porco pode melhorar a qualidade do osso, do osso não, mas a qualidade do tecido novo formado após uma lesão, após uma fratura. E também ela é uma boa fonte de ferro, que é importante para a formação dos glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio. Então, a carne de porco pode sim ser benéfica para a recuperação de uma lesão, dentre elas uma fratura, no seu caso. Entretanto, não deve ser consumido aquelas carnes mais gordurosas. Tá legal? Se você quer saber um pouco mais sobre que tipo de carne você pode comer, além da carne de porco, que tipo de verdura, legumes, nutrientes, cereais que você pode comer sem ser a parte de suplementação, que tem vitamina D, cálcio, proteína, eu fiz um guia nutricional para te ajudar aí durante a sua recuperação. Vai aparecer aqui na tela ou então na descrição do vídeo. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para você receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E eu quero saber de você, você comeu carne de porco ou tem comida durante a sua recuperação? Deixa um comentário para mim aqui e me fala se está te fazendo bem, se fez mal, se aconteceu alguma coisa. Eu quero saber aí de você. O que a gente tem que saber da carne de porco? Qual a quantidade, quanto que eu posso comer de carne de porco? Isso vai depender da sua idade, do seu sexo, do seu peso, do nível de atividade física que você tem. Mas, no geral, adultos podem consumir até 300 gramas de carne de porco por dia sem nenhum problema. No entanto, é sempre importante consultar o seu médico, o seu nutricionista, antes de fazer qualquer alteração na sua dieta. Então, assim, no geral, pode comer carne de porco, não tem nenhum problema. Só dê preferência para as carnes de porco mais magras, como a picanha, o lombo, o filé mignon suíno, que é muito bom. E se comer picanha, o lombo, não comer aquela capa de gordura. E a atenção também ao preparo desses alimentos, né? Evitar fazer alimentos com muita fritura, gordura, enfim. Essas coisas aí você provavelmente já sabe, né? Então, concluindo aqui, a carne de porco, ela sim é um alimento seguro e benéfico para o tratamento de lesões musculosquelétricas, entre elas a fratura. E o consumo de carne de porco pode ajudar na sua recuperação, reduzir o tempo de cicatrização de lesões e melhorar a qualidade do osso novo formado. Entretanto, é importante ressaltar que a carne de porco não é um tratamento, né? O consumo de carne de porco deve ser combinado com o tratamento recomendado pelo seu médico. Se foi a cirurgia, cirurgia. Se foi o gesso, gesso. E depois, toda a parte de reabilitação. Se você tem uma fratura ou uma lesão musculosquelétrica, converse com o seu médico sobre a importância da sua recuperação, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre alimentação, a gente fez um guia nutricional para te ajudar a escolher os alimentos certos para você poder se recuperar, tá bom? E além disso, a gente tem uma equipe também para te ajudar. Se você tiver alguma dúvida em relação ao seu tratamento, quiser acompanhar com a gente, a gente tem desde a parte de ortopedistas, com todas as subespecialidades, até a parte de reabilitação. Então, se você quiser mais informação, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tá? Para marcar a sua consulta, entra em contato aí com a nossa equipe. Se quiser saber mais, me segue no Instagram, lá eu dou várias dicas todo dia, tá? Sobre alimentação, sobre casos que a gente vê no dia a dia e vai conversando com você, interagindo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, compartilhe esse vídeo porque você acha que possa gostar. Eu te desejo melhoras e uma ótima recuperação. Um abraço e até a próxima! Tchau!